Olá, salve, salve! Quarta-feira, final de tarde, início de noite e mais um Estação Cultura está começando por aqui. Muita arte e informação e tu nos acompanha pelo Sinal Digital da TVE do Rio Grande do Sul e, simultaneamente, pelo nosso site, o tve.com.br. No programa de hoje, nós conversamos sobre o espetáculo de dança Estimidades, da Companhia H. Também falamos sobre o novo episódio do podcast Sereno Canto, organizado pelo Thiago Ramil. E ainda tem música com o pessoal, que se apresenta neste final de semana no projeto Samba Quintana. Iniciamos o Estação Cultura desta quarta-feira falando com o Ivan Mota. Ele é diretor e coreógrafo do espetáculo de dança Estimidades, da Companhia H, que faz duas apresentações no Teatro Bruno Kiefer, da Casa de Cultura Mário Quintana. Inspirado num poema de Carlos Drummond de Andrade, o espetáculo apresenta coreografias como se fossem curta-metragens, cujas histórias têm como denominador comum a falta de comunicação, a frustração e as incertezas em um relacionamento. Ivan, seja bem-vindo aqui ao Estação Cultura. Vamos falar um pouco mais sobre esse espetáculo. A gente já deu meio que uma ideia de como ele funciona. Primeiramente, é um prazer estar de volta aqui, nessa casa, essa casa que tem tanta cultura. E Estimidades, que é o trabalho que a gente apresenta no Teatro Bruno Kiefer, da Casa de Cultura, amanhã e sexta-feira, chama-se Estimidades porque são pessoas, são quatro casais, que expõem ao público a sua intimidade. Então, é o contrário de intimidade. Eles não guardam para si, eles querem expor a sua situação. São trabalhos que começaram a ser preparados durante a pandemia. E eles estão, aparentemente, assim, são segmentados porque era a natureza do que eles tinham naquele momento. Então, tinha muita gente para trabalhar, tu não tinha condições nem mesmo de fazer uma aula. Muito menos reunir essas pessoas. Exatamente. Então, o que aconteceu? Eu fui trabalhando pela disponibilidade de cada dois bailarinos, e usando esse tema do poema do Carlos Drummond, usando como fio condutor, e ao final do tempo, depois de um certo período, eu vi que eu tinha material suficiente para apresentar um espetáculo. E aí surgiu Estimidades. Ao mesmo tempo que essas cenas, elas são, como a gente falou, tipo curtas metragens, elas estão desconectadas, elas também, o espectador consegue conectá-las também, né? Tem, elas têm um fio condutor. Todos esses casais que estão em cena, falam de um momento, de um relacionamento, e que terminou. Não são histórias com final feliz. São todas histórias sobre rompimentos. E é esse momento. Porque cada casal tem a sua forma de romper. Então, esse é o fio condutor. A maneira com que cada um vai reagir a esse momento. Então, é muito particular. Cada casal tem a sua história, tem seu início, seu meio, e basicamente o seu fim. E a infelicidade desse fim, não é simplesmente por ter acabado, mas sim a maneira como parte dessas pessoas lidam com esse fim. Exatamente. Como isso toca a cada um. E não é necessariamente um fim. É um momento de ruptura. Não se sabe se, de repente, daqui a um momento, não vão se reconectar e voltar a ficarem juntos. É uma possibilidade que sempre vai ficar em aberto. Então, é isso. Mas a gente não está só com esse espetáculo aqui. Pois é. Logo em seguida, tem mais outro espetáculo. E esse espetáculo também com outra temática. outros corpos também. Sim, sim, sim. Exatamente. O outro trabalho que nós vamos apresentar são as Memórias Perdidas. E é apresentado por um conjunto de bailarinos veteranos da cidade. Pessoal já com uma larga experiência de dança, que são professores. Alguns estão reestreando o palco, porque dançaram muito tempo, viraram professores, diretores, donos de escola. E, de repente, chegou um momento em que houve essa necessidade, essa ânsia de voltar ao palco. Então, a gente está reunindo esse pessoal. Essas Memórias Curtas é um trabalho que fala de memórias. Memórias Perdidas. Memórias Perdidas. Perdão. Memórias Perdidas. Fala de memórias que nem sempre são memórias reais. Muitas vezes são memórias que a imaginação trabalhou, reprocessou e traz de maneira diferente. Às vezes, é uma memória que não é necessariamente uma coisa prazerosa e a pessoa trabalhou aquilo e se transformou em um momento em que ela conseguiu passar isso aí para as pessoas como uma forma de aceitação daquele momento ali. A memória, a gente pode dizer que, às vezes, ela é certamente moldável. E ali a gente tem, em cena, o Alexandre Hittman, a Andressa Pereira, o Edson Garcia, o Roberto Volkman, a Rosane Sorza, a Rosana Novoa, a Tissi Rangel e a Thaís Petschold. E todos com mais de 50 anos. Exatamente. Foi exatamente esse grupo, esses corpos maduros que estão em cena. O que se procura ali é a expressividade. Não tem aquela questão do bailarino jovem que quer mostrar todo o seu talento, sua flexibilidade, seu furor da juventude. Ali, a gente busca outra coisa. É um certo conforto de estar em cena e poder dizer, olha, eu tenho alguma coisa pra contar e eu ainda sei contar uma história. Obviamente, essas pessoas têm muito pra contar. Isso é o Memórias Perdidas, que aí entra em cartaz no dia 7 de junho, às 20 horas, no Teatro Bruno Kiefer, lá na Casa de Cultura Mário Quintana. E amanhã e na sexta-feira, também no Teatro Bruno Kiefer, às 20 horas, Estimidades. Ingressos antecipados, horários, mais informações, www.simpla.com.br. Perfeito. Isso quer dizer também que nós também teremos bilheteria presencial, que é uma coisa cada vez mais rara na cidade de Porto Alegre, é um espetáculo com bilheteria presencial. Então, o pessoal pode comprar antecipado, mas chega lá, vai ter ingresso também reservado para o pessoal que chega na hora. Ivan, obrigado pela tua presença e um bom espetáculo para ti, bons espetáculos para ti e até a próxima, certo? Muito, eu que agradeço a oportunidade. A Estação Cultura segue com música agora, com o Thiago Ramil, ele que apresenta para nós aqui uma composição que faz parte do projeto Sereno Canto, mas isso logo depois a gente conversa, porque a gente ouve música agora. Um porco do mato Guardava um segredo Que ninguém sabia naquele arvoreio Um dia um homem Buscando comida Encontrou o porco No meio da trilha O porco Me disse Onde havia Farda, comida Aquele arvoreio Aquele arvoreio Aquele arvoreio Tão cedo O homem disse O homem disse Que se fosse o seu desejo E de sua filha E de sua filha Concederia então Sua mão A linda moça O shir Olha os profundos Veia o mundo O mundo De outra forma E decidiu, então, me dar a sua mão e o coração. E essa música que a gente acabou de ouvir faz parte do quinto episódio do podcast Sereno Canto. Esse é um projeto de gravações com acalantos, que através da música e do embalar, criam um ambiente de serenidade para o momento do sono. Mas agora o Tiago Ramiro explica um pouquinho melhor para a gente como funciona esse projeto. Como está funcionando esse projeto, que a gente já falou um pouquinho sobre ele lá no início do projeto. No início, não no meio do projeto, porque esse projeto é longo, né Tiago? Tudo bem? Tudo bem, é um prazer para mim estar aqui, Domício, fazendo falar também com vocês de novo. Falar também com o pessoal aí que assiste a TVE. É uma honra para mim sempre poder participar aqui da programação. E falando desse projeto, que é um projeto muito querido para mim, né? Que é um projeto que envolve a contação de histórias e canções, né? Então, é um trabalho que eu já venho fazendo há muito tempo, que iniciou ainda num percurso próximo da graduação em psicologia, né? Nessa interface da psicologia com a música. E a gente trabalhou muito com a rede de acolhimento aqui do município de Porto Alegre, né? Com a rede também de educação infantil. Seguimos trabalhando, né? É um trabalho que a gente mensalmente também visita espaços, unidades que são parceiras do projeto para estar fazendo atividades. E a gente conseguiu, então, nesse ano, viabilizar esse lançamento de alguns episódios, né? Nesse formato, que traz então uma contação de história com um fundo musical. E aí, depois, o desdobrar dessa história numa canção. E a gente que hoje está lançando, né? O quinto episódio dessa série, vão ser sete episódios. E a gente traz uma convidada muito especial para esse episódio, que é a Maria Ortega, que é do povo Imbiá Guarani. Ela reside lá na aldeia Tequacoendu, na região das Missões. E que nos conta uma história tradicional do povo Imbiá Guarani, na língua, né? Do Imbiá Guarani. Então, assim, é uma coisa que nos alegra muito de poder contar com essa presença e também trazer espaço para essa narrativa tão importante, assim, né? Dos povos originários aqui da região. Esse episódio vai ser um episódio bilíngue, né? Exato. Falado em Guarani e também em português. E, mas, a ideia toda, a temática é Imbiá Guarani, isso? Isso. É uma história tradicional, né? Que é do príncipe Tatulita, ou do príncipe Kuri, que é um príncipe porco. E eu fiz, então, essa música inspirada na temática da história. Por isso que eu vou contando um pouco esse andar, né? Do caminho do tal Porco do Mato. E é uma história muito bonita, assim. A gente agora está lançando ela numa primeira versão, que é Imbiá Guarani, a contação da história. A canção em português, né? Que é uma canção que eu compus. Mas, logo, logo, a gente vai estar lançando também uma versão dessa história em português. Então, primeiro para convidar o ouvinte a se interessar também por essa língua. Por uma língua que a gente, que é tão próxima a nossa, mas que a gente, às vezes, não conhece. A gente fala tantas palavras, né? Estão incorporadas no nosso dia a dia. Na língua portuguesa, incorporou muitas palavras do Guarani. E a gente tem um desconhecimento tão grande, ao mesmo tempo, dessa língua, né? É, e é lindo, né? A gente, nesse mesmo projeto, também teve a oportunidade de contar com uma história contada em Caingang, pela Iracema Gaté, Nascimento. Então, assim, é uma coisa que eu gosto muito de trazer, porque eu acho que valoriza muito esse trabalho, né? E eu tenho muito interesse em me aproximar mais também dessas culturas, né? Conhecer mais essas línguas. Eu acho que o Sereno Canto possibilita, a partir desse encontro, também instigar um pouco essa curiosidade, esse interesse também no público em geral, assim. Para se aproximar um pouco mais e conhecer um pouco, não só das histórias, né? Nesse caso, mas também da cultura desses povos, que são tão... Enfim, são os povos originários daqui da região e que, às vezes, a gente passa despercebido, assim. E a outra ligação, justamente, a gente está falando de formatos de programa que são fundados, são em cima da oralidade e povos que têm o seu fundamento na sua cultura a partir da oralidade. Então, é um espaço também interessante estar usando tecnologia, estar usando essas ferramentas que, hoje, a gente tem espaço para utilizar, também dar espaço para divulgar essas culturas, né? Com certeza. Eu até sempre falo que o acalanto, a prática do acalantar, né? Ela traz muito dessa transmissão de valores, né? Então, por exemplo, essas duas histórias, que são histórias tradicionais, a da Eracema e a da Maria, elas são histórias... As duas nos contaram, contando sobre a história, que são histórias que as avós delas contavam para as mães, que contavam para elas, né? Então, toda essa transmissão de valores, assim, que vem junto com essa prática e que eu acho que é muito importante, assim, a gente resgatar, né? Principalmente por isso também que tu trouxe, a questão da oralidade, né? Difícil a gente ter acesso a um registro escrito disso, então, é uma forma também de perpetuar, né? Gravando, registrando isso e compartilhando também, assim, nas redes, né? Então, fico muito feliz de poder, assim, através do Sereno Canto também ser um... Ou o Sereno Canto ser um vetor também de comunicar e de instigar o conhecimento acerca desses povos. E de registro disso tudo, né? Então, www.serenocanto.com.br para mais informações, para o pessoal acompanhar o projeto todinho, o episódio número 5, Príncipe Cury. E também, o pessoal pode buscar mais informações no Instagram, arroba Projeto Sereno Canto, e lá no YouTube, no arroba Sereno Canto. Tiago, antes da gente encerrar, só assim um spoilerzinho, que daqui a pouco, lá em setembro, tem esse material reunido, principalmente as canções, num disco e num show, isso? Isso, lá em setembro, então, a gente vai reunir as histórias do projeto num livro digital e as canções num álbum visual e vai celebrar isso num show, que vai contar com a participação desses convidados também. Então, é em setembro, lá dia 15 de setembro, 15 e 16, depois de tomada a gente volte aqui para falar um pouquinho mais, mas vai ser um momento muito especial, então já vou avisando o pessoal para marcar na agenda e estar junto com a gente. Bom, acompanhando, então, pelas redes que a gente passou aí, para todos esses contatos, que também tem outros episódios, esse é só o quinto, são sete episódios ao todo. Tiago, obrigado pela tua presença aí, a gente vai fazer um intervalo rapidinho e na volta a gente tem samba do Quintana, aqui no Estação Cultura, então, tinha um só, a gente já está voltando. Não sei por que tanta gente vem praticando esse mal Racismo te deixa doente Fere o espiritual Pois o que vale é unir Todos no só ideal Não sei por que tanta gente vem praticando esse mal Racismo te deixa doente Fere o espiritual Pois o que vale é unir Todos no só ideal Todos no só ideal Nossa mistura de raças Vai combater todo o mal É preciso ter fé e manter esperança E repudiar essa intolerância As vidas importam com muito valor Agradeço a zumbi que foi forte e aguerrido É a força da mente por ter conseguido De cabeça erguida me posicionar Vamos lutar Vamos lutar juntos Vencer E de mãos dadas caminhar Escuta aqui, ser humano Respeito não pode faltar Vamos lutar juntos Vencer E de mãos dadas caminhar Escuta aqui, ser humano Respeito não pode faltar Não sei por que tanta gente vem praticando esse mal Racismo te deixa doente Fere o espiritual Pois o que vale é unir Todos no só ideal Nossa mistura de raças Vai combater todo o mal Nossa mistura de raças Vai combater todo o mal Nossa mistura de raças Vai combater todo o mal Muito bem, depois da música do Thiago Ribeiro Eu converso com a Bruna Paulin Que é a curadora do projeto Samba do Quintana Projeto que contará com apresentações gratuitas No primeiro domingo de cada mês Na Casa de Cultura Mário Quintana Ele foi criado para promover a cultura do samba Em um espaço público e central Aqui da cidade de Porto Alegre Valorizando os artistas locais E a cena local aqui da cidade A primeira edição acontece nesse domingo É isso mesmo, Bruna Seja bem-vindo à Vistação Cultura mais uma vez Tudo bem, Bruna? Damício, que bom estar aqui mais uma vez E que bom estar de volta no estúdio, né? O nosso último papo foi remoto Já faz tanto tempo Sim, Samba do Quintana Todos os primeiros domingos do mês Se o tempo nos ajudar, obviamente, né? Porque vai ser na rua Então se chover A gente transfere para o domingo seguinte Mas acho que vamos ter neste dia 4 já Bom, tu segue pesquisando música em vários âmbitos E a música gaúcha, a música produzida aqui Também está na tua mira E dessa vez o recorte é o samba E os sambistas aqui da capital e do Rio Grande do Sul, isso? O samba sempre teve, nas minhas pesquisas Mas não como um produto, né? É engraçado que às vezes as pessoas Ai, tu gosta de sambilgente muito Desde sempre E foi exatamente por divertimento Por explorar a cena da cidade Por conhecer o trabalho do Thiago E de outros artistas Que começou a me dar vontade de chegar Num espaço que a gente pudesse promover Algo maior, mais aberto Mais acessível, mais democrático E a convite da direção da Casa de Cultura Esse essencial instrumento da SEDAC Eu resolvi provocar a Germana, diretora da Casa Quem sabe a gente faz uma roda de samba Lá embaixo, na travessa Aberto, de fácil acesso Num espaço tão democrático quanto a Casa E ela super abraçou a ideia E eu disse, então tá, vamos lá E fui mais fundo ainda pesquisar E ouvir, conhecer mais gente E a ideia, sim, é que a gente tem o samba Como carro-chefe Mas, de alguma maneira A gente vai acabar cruzando um pouquinho Essas fronteiras aí Até pra deixar mais rica essa curadoria, né? Até com artistas como a própria Glau Barros Que também tá nessa edição Que também transita por outros gêneros também Exatamente Então a ideia é ter uma banda base E esses artistas que vão mostrar Como é que vai funcionar? A ideia é que a gente tenha Uma ou duas bandas Que são as bandas residentes A ideia, em princípio É ter uma banda feminina Uma banda masculina Por enquanto Comecei a inventar moda já E aí, a cada edição A gente tem essa banda Que é a banda que fica todo o tempo Da apresentação A gente tem dois blocos E temos essa participação Dessa artista Ou artista convidado Que se junta ao Tiago Ou o outro grupo que tiver De residente Pra apresentar Além dos grandes sucessos Que a gente adora Vem em roda de samba Também em seu trabalho autoral Porque é o que os artistas Mais sentem falta Do Mício É um espaço Pra também mostrar O que eles estão produzindo O Tiago aqui mostrou Essa música que é maravilhosa E que às vezes A gente não tem espaço pra isso A gente acaba ficando Muito restringido Ao que já tá Já tá bombando Principalmente o espaço A gente tem que fazer um projeto E eu tô esperando Todo mundo lá Pra gente fazer uma grande festa E ocupar esse espaço Tão massa da cidade E agradecer os meus amigos Que estão comigo aqui O Marcelo O Paulo É o Rogério Que me acompanha E vamos dar É isso aí Bom E esse trabalho tem Como inspiração O samba de raiz Que também tu vai mostrar Um pouco desse samba Mais tradicional Na escolha desse teu repertório E a tua própria musicalidade É uma musicalidade Mais contemporânea Mas também tem muito Desse samba Tradicional Podemos assim dizer Sim, sim A gente vai cantar Muito samba de raiz Bossa nova também Pagode nos 90 A gente vai Por todas as vertentes Vai ser uma roda Bem Sem preconceito O que a galera quiser ouvir A gente vai estar disposto A apresentar Isso aí E essa é a ideia Bruna E assim vai seguindo O projeto Além do Tiago E da Glau Que apresentam Nesse primeiro domingo Quem mais Tu já tem separados Que tu pode adiantar Para as próximas edições Eu só vou te dar Um spoiler Porque a gente é muito amigo Provavelmente Ainda não está 100% confirmado Mas provavelmente Em julho A gente vai ter A Pamela Amaro Que na verdade A ideia é iniciar Ela começar com os meninos E ela ia viajar Não podia Enfim O Lamaro Está em prêmio Da música brasileira Está em Brasília Maravilhosa Está tocando São do trabalhador Nessa segunda-feira Exatamente Ou seja Pela hora ganhou do mundo Então pensem que o nível Da roda de samba É essa Essa garota estava lá No samba do trabalhador E volta para Porto Alegre Em julho Para estar com a gente Então provavelmente É Pamela em julho E eu estou preparando Várias surpresas Mas é surpresa ainda Domício Não vou contar Volta aqui outro dia Para te contar Com certeza A gente está aqui Para ouvir as novidades Então o que é importante Então o que é importante Pessoal fixar É que nesse domingo A partir das 4 horas Da tarde Travessa dos Catafentos Ali na Casa de Cultura Mário Quintana A Rua dos Andradas 736 Entrada Franca Só encostar ali E conferir A roda de samba O projeto Samba do Quintana Com dois artistas Banda Base Com dois artistas Glau Barros E também O Tiago Ribeiro Bruna Obrigado pela tua presença E parabéns pelo projeto Aguardamos mais novidades Sei que está sempre Inventando coisa Então quando tiver novidades Apareça por aqui Eu que agradeço Mais uma vez o espaço E lembrando que Quem não puder assistir A Rádio Quintanares Que é a rádio da Casa de Cultura Vai transmitir A roda de samba Então quem não estiver Em Porto Alegre Ou não puder estar lá com a gente Vai poder acompanhar também Excelente E com um pouco mais de música A gente encerra O Estação Cultura De hoje Lembrando que Às 10h30 da noite A gente está de volta Com mais um Estação Cultura E amanhã A gente tem Estação Cultura Inédito E é com um samba Que a gente fecha Estação Cultura Desta quarta-feira Vamos lá Tiago A natureza está clamando De tanto lutar Não resistiu A poesia está chorando Sobre o corpo do Brasil As matas As matas Sumiram da nossa bandeira O ouro Cruzando as fronteiras do mar O azul é só poeira O branco em guerra está E nosso índio Pouca gente lutou Pela sua defesa E o canto dos pássaros E o canto dos pássaros Se calou O leito dos vinhos secou O país todo é uma tristeza E o poeta que sou No canto de dor Eu choro Ou então wo